Olá! Sejam bem-vindos ao canal do Gato, eu sou a Cat. A pedidos, venho trazer a vocês, um dos melhores aplicativos criadores de avatar 3D da internet. Seu nome é, Lumai. É com este aplicativo que grava os meus vídeos. Com esta aplicação você consegue criar seu avatar, e utilizá-lo nas suas videoconferências, reuniões, criar seus vídeos, fazer lives, utilizar o Google Meet, Zoom entre outros. O conteúdo para a série é muito extenso, pois mostrarei como realizar a instalação do Lumai, até a edição de vídeos em si. Então precisarei fazer vários vídeos. Tenham paciência que logo logo, trarei todo o conteúdo, e esclarecerei todas as dúvidas que se fizerem necessárias. Neste primeiro vídeo, mostrarei como realizar a instalação do Lumai no telefone celular, e de duas formas diferentes, pois o aplicativo não se encontra disponível nas lojas de aplicativos. Então caso vocês não consigam instalar do primeiro modo, continuem no vídeo que mostra a instalação do segundo modo. No segundo vídeo mostrarei a instalação e configuração da versão do computador, chamado, Lumai Live. O terceiro vídeo mostrarei os recursos utilizados, os programas e a própria edição de meus vídeos. Sem mais demoras, vamos ver como realizar a instalação do Lumai. Copie o link que encontra-se na descrição deste vídeo, e cole na barra de endereços do seu navegador de internet. Na pasta do Google Drive possuem dois arquivos, um para instalação no computador, que mostrarei no próximo vídeo a realização da instalação, e o outro para instalação no telefone celular. Clique nos três pontinhos do arquivo, Lumai 1.3084, Android. APK, mais OBB, e clique em download. Aguarde até a conclusão do download. Abra seu gerenciador de arquivos na pasta Download, e selecione o arquivo baixado. Clique nos três pontinhos, clique na opção Extrair, e depois em Extrair. Abra a pasta Extraída. Navegue até a pasta OBB, e selecione a pasta, com, ponto, Lumai, ponto, Lumai, e clique em Copiar. Volte à pasta Anterior, no Armazenamento Interno. Procure uma pasta chamada Android. Abra esta pasta, depois abra a pasta OBB, e clique em Copiar aqui. Volte até a pasta que você extraiu os arquivos. E clique no arquivo .apk com o ícone do Lumai. E clique em Instalar. Após a conclusão da instalação, clique em Abrir. O aplicativo solicitará a permissão de acesso, clique em Permitir. Ocorrerá um erro na tela, é normal, é só clicar em Voltar. O aplicativo solicitará acesso à câmera, clique em Permitir. A partir de agora seu aplicativo Lumai já está funcionando, tire uma bela fotografia ou pegue uma foto da sua galeria de imagens. Abra a galeria para escolher uma foto. Eu optei por pegar uma foto já existente. Escolha a opção que você acha mais parecida. O Lumai solicitará login, clique em Escape para recusar, pois faremos isso mais tarde. Tudo certo! Agora é só configurar seu avatar, modificando cor da pele, fisionomia, cabelo, roupas, acessórios, entre outros. Modifique conforme desejar. Após as alterações realizadas, clique em Salvar, depois em Sign In. Clique em Sign Up, para criar sua conta Lumai. Ou utilizando suas redes sociais. Atenção, é esta mesma conta, que você logará no programa Lumai Live do computador. Esta instalação e configurações, mostrarei no próximo vídeo do canal. Caso você não tenha conseguido realizar a instalação do Lumai neste primeiro modo, continue assistindo o vídeo que mostro como se instala de outra forma, via aplicativo gerenciador. Copie o link que encontra-se na descrição deste vídeo, e cole na barra de endereços do seu navegador de internet. Clique em Download, xapk. Clique em Fazer Download, xapk. Clique em Fazer Download, xapk. Aguarde até a conclusão do download. Volte ao início da página e baixe o aplicativo apk.pure, e clique em Download. Clique em Fazer Download, xapk. Clique em OK, xapk. Clique em Voltar, xapk. Instale o aplicativo apk.pure. Clique em Instalar, e Confirme. Clique em Instalar, e Confirme. Clique em Abrir. Clique em Permitir. Clique no Menu Superior. Deslizando o dedo, navegue até a opção, Gerenciador de APK, e xapk, e clique nesta opção. Esta opção, consiste em instalar o arquivo xapk que você baixou. Escolha a opção com a etiqueta verde xapk, e clique em Instalar. Clique em Permitir. Clique em Voltar. Aguarde até a conclusão da instalação. Clique em Instalar. Clique em Abrir. Clique em Permitir. Ocorrerá um erro na tela, é normal, é só clicar em Voltar. O aplicativo solicitará acesso à câmera, clique em Permitir. Pronto! O seu aplicativo já está funcionando, agora é só alterar seu avatar como desejar. Daqui em diante o processo de configuração, é o mesmo que o modo 1, ensinado anteriormente. Por esse motivo, dei uma acelerada no vídeo. Isso é tudo! Não perca o próximo vídeo, nele mostrarei como realizar a instalação do programa Lumai Live, que trata-se da versão de computador. É nesta versão que você configura o Lumai, utilizando como webcam, para você poder usar com o Google Meet, Zone, Lives, Vídeos, Reuniões, entre outros. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário na descrição, se inscreva no canal do Gato e clique nas notificações, para acompanhar o lançamento de novos vídeos. Agradeço a sua visita.